A Emirates dá-lhe as boas-vindas a bordo do Estádio da Luz. O seu entusiasmo é muito importante para nós. Pedimos, por isso, a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste estádio, existem 32 portas, 65 mil adeptos e duas balizas. Este jogo terá a duração de 90 minutos, com uma paragem de 15 minutos ao minuto 45. Estamos quase prontos para a entrada em campo da equipa do Benfica. Pedimos-lhe que, nessa altura, coloque toda a bagagem de mão aos seus pés e assegure-se que todos os aparelhos eletrónicos estão desligados para que possa concentrar, sem dar à sua equipa, o apoio incondicional que ela merece. Chamamos agora a vossa atenção para as regras de utilização do cascó. Coloque o cascó sobre os ombros em sinal de benficismo e mantenha-o apertado durante todo o jogo. Em caso de golo, os cascóis saltam automaticamente. Coloque-o sobre a cabeça e respire-o normalmente. Adeptos acompanhados por crianças, devem abraçá-las nesta altura. O jogo está prestes a começar. Eu amerei que vos agradeço a vossa preferência e desejo a todos um bom jogo. Carrega-me um fico! Aplausos 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 Aplausos